Em nome da Mídiação, a loja do povo, Carreta Mídiação Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria do nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria do nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Nunca Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com o olho igual ao meu e a outra uma filha sua Isso é mais um da fábrica Pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu choro, aí eu choro 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 O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Todo controle da situação Todo controle da situação Mas seu bebê Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando até ela Vendo minha vida seguindo até ela O que há pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido O que há pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido O que há pra quê? Tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando até ela Vendo minha vida seguindo até ela O que há pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido O que há pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Um pouco e há pra quê? Um pouco e há pra quê? Mal superado é pior que iludido É mais uma da fábrica Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar Nem vai mudar É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Eu entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmão Nem sei se ela fosse de ouro E aí, irmão Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Eu entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmão Nem sei se ela fosse de ouro E aí, irmão Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho E aí, irmão Nem sei se ela fosse de ouro E aí, irmão Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Eu tô falando sério 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 A gente trabalha a semana inteira Concento que cheguei a sexta-feira Pra levar a nega pra roxar É só pensar no talo e o povão gritando Batendo no peito, bebendo e chorando Coração a mil, é pressão mundial Ouvindo o repertório mais rodado nesse Brasil O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha no sozinho até o sol raiar O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha no sozinho até o sol raiar Hoje é um grande beijo pra todos os meus casais apaixonados Espeço pra clubes A gente trabalha a semana inteira Fazendo que cheguei a sexta-feira Pra levar a nega pra roxar É só prestar no talo e o povão gritando Batendo no peito, bebendo e chorando Coração a mil, é pressão mundial Ouvindo o repertório mais rodado nesse Brasil O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha no sozinho até o sol raiar O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha no sozinho até o sol raiar Com a alma deixe respirar um cor Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente, a minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Se eu venho aqui, me acostumo errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco desse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Se eu venho aqui, me acostumo errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco desse erro gostoso O que cê sente quando cê mede na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Se eu venho aqui, me acostumo errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco desse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto Se eu venho aqui, me acostumo errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco desse erro gostoso Isso é toque 10, tá tocando o seu coração Ativa! É mais uma da fábrica, vai tocar no seu coração Vou direto ao ponto Você esfriou Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro alguém, olha que a que tem E eu aqui te considerando e fico sem ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro alguém, olha que a que tem Com outro alguém, olha que tem Que um dia eu encontre lá fora Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E aí você roda E não tem mais volta Isso é mais uma Pra tocar no seu coração Clínica, meu dente Bora, Fernando Brasileiros Sucesso, Zé Baqueiro E Guilherme Não vou me submeter Afí com a mente Engano, amor Cansei de te procurar E sempre ouvi desculpas E o pior de tudo É que eu falo E sempre mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo E o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu beijo Querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Aos teus beijos Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Em nome da MP Produções Se apagam em sentimentos Desde que a gente terminou Ela não namorou Mas O que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Tô junto Um pouco de falha No meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Junto Um pouco de falha No meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Ela perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizar Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo em dor Enquanto tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo em dor Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava invisível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Pra testar meus sentimentos Pra forçar minha recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar minha recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou A boca fala bem E a roupa é esconde Eu vou Um tente envolve o outro Com medo Se joga no meu Um grita me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Sucesso na terra Abraço Depois de uns dedos na cara Depois que uma voz alterou Uma boca fala fake E a outra responde Eu vou Um tente envolve o outro Com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da filha Trocar o amor da filha pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada De voltar balada Cuidado pra não perder a troca errada Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Ah, 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 ah Ei, dona da rainha Não tem razão, assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você É mais uma Da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração espera eu te esquecer Se for passar saindo me bloqueia Se for passar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo me bloqueia Se for passar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor, me bloqueia Pra eu não sofrer por favor, me repita Pra eu não sofrer por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo me bloqueia Se for passar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor, me bloqueia Pra eu não sofrer por favor, me repita Pra eu não sofrer por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar me bloqueia O que eu não sofrer por favor, me repita Foi no detalhe de briga em briga Nem vem falar que foi faltar de tentativas Não sou covarde, isso é mentir Ache essa voz que eu odeio, baixaria Foi indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Não sou covarde, isso é mentira Faz essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Não pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Você fez pra me prender Você fez pra me prender